Tem que um Ah, tá Vamos fazer este jogo Dá nome pra isso que a gente tem São só três palavras Você que escolhe Não tem que falar pra ninguém Vamos brincar de palavras De prazo Tu pode amanhã jogar fora São só três palavras Você que decora Tá só em troquinho agora Mas o teu negócio Não é dar o nome O teu negócio é dar cor Eu imaginando A presença e a fome Então teu amor não chegou Que tu me fazendo Bagunça e eu descubro Tu subiu a minha paz E o medo que achei Que era meu e eu desmudo Também traz no teu cais Minha questão é mostrar Para o mundo A tua é mostrar pra você O meu receio é deixar sair tudo O teu é deixar receber Eu querendo a comida e o concreto E tua filosofia E tua filosofia Tu aperta imagens na minha cabeça O que eu quero Eu querendo a matéria E você só mistério O desenho desenha A melodia tão perto Que confusão que tu faz Parece que vai encostar no ouvido E mais uma vez se distrai Mas se eu bem entendi O recado fica Só pra fazer um agrado Achei que era eu Falando de ti Que tinha assim Um pouquinho de mim E aí Música Faz vibrato, faz vibrato